Bom, meninas, voltei, já tirei o batom preto, porque ele tava assim totalmente borrado, porque realmente ele escorre muito, principalmente por causa do gloss. Mas eu vim agora aqui pra fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui pra vocês. Como eu tiro essa maquilhagem toda. Então é assim, eu tenho dois maquilhantes que eu gosto muito. Um é o da Mary Kay, que ele é bifásico, ele é especial pros olhos e pra boca, pro lábio. E eu uso um, que não é esse frasquinho, tá bem? Eu coloco ele aqui. Mas ele é um desmaquilhante da Bioderma, que ele é a base de água, é pra peles sensíveis, tá bem? Eu uso geralmente os dois quando eu tô com uma maquiagem muito carregada como eu tô hoje. Se não, eu uso só o da Bioderma, tá bem? Ou só o da Mary Kay, dependendo da ocasião e de como que eu vou limpar meu rosto depois. Então é assim, como eu tô com o olho muito carregado, eu vou usar primeiro o desmaquilhante da Mary Kay. Como ele é bifásico, eu sempre agito ele bem, tá bem? Até ficar branquinho. Depois eu venho aqui com o disco de algodão, coloco umas gotinhas. E o que que eu faço? Não esfrego pra um lado e pro outro o algodão. Eu coloco em cima da pálpebra e deixo ali um pouquinho atuando, que é para remover bem o rímel que tá no meu cílio, na minha pestana. Por quê? Se a gente começar a esfregar demais, o cílio tá duro, ele pode partir, tá bem? E sempre pra baixo, como se estivesse varrendo o cílio. Tá bem? Que é pra tirar toda essa sujeira. Viu só como sai bem? Esse desmaquilhante é mesmo muito, muito, muito bom. Eu tiro praticamente toda a maquiagem com um disco só e um olho. Mas só aquele pouquinho de desmaquilhante da Mary Kay, eu já tiro praticamente tudo que tá aqui. Tá? Limpei a sobrancelha lá, olha, eu tirei o meu lápis que eu tinha passado, que eu tinha feito a sobrancelha. Limpo aqui o cantinho do olho. Pronto. Tô parecendo um ET, né? Com esse olho, um olho pintado e um olho sem pintar. Vou agora tirar do outro. Puxo também pra baixo. Pra tirar todo o rímel. Tá quase tudo. Eu vou tá fazendo umas caras lindas, não é? Porque a gente quando tira a maquiagem não faz umas caras muito bonitas, não. Não adianta vir falar que faz cara bonita, porque não faz. É assim. Eu tirei o batom primeiro com o papel higiênico. Eu tirei o excesso. Mas vocês vão ver que eu vou passar o desmaquilhante e ele ainda vai sair sujeira. Vou passar esse da Mary Kay ainda, porque ele também é especial para os lábios. Para criar tudo. O que ficou no lábio, olha lá. É o resíduo dos batons. Então aquela coisa de dizerem, ah... Tira com o papel higiênico e pronto. Pronto, nada. Ah, falar um algodãozinho com desmaquilhante que ainda sai. Vou vir agora com o da Bioderma, tá bem? Ele é mais econômico, porque a gente espirra. Eu geralmente espirro dos dois lados. E retiro toda a maquiagem. Eu hoje não passei blush, não passei nada. Passei só o bronzeador. Foi só. Não vai ter mais nada. Foi mesmo só olhos. Como os olhos estavam assim um pouquinho mais carregados. Bom, um algodão. Eu tirei quase tudo, tá bem? Eu ainda vou pegar mais um. Geralmente eu uso quatro algodões. Um para cada olho. E dois para o rosto. Só para garantir. Mesmo porque depois a gente faz a limpeza, passa o tônico, passa o leite de limpeza, faz mesmo todo o tratamento. Mas eu gosto mesmo de retirar o máximo da maquiagem com o desmaquilhante. Porque a função do desmaquilhante é retirar a maquiagem. O leite de limpeza, o tônico, seja o que for. Não tem muito essa função. A função mesmo de tirar a maquiagem é do desmaquilhante. Então, eu tiro mesmo o máximo, o máximo, o máximo da maquiagem com o desmaquilhante. Para só depois limpar com o resto dos produtos. Tá bem? Pronto, meninas. Rosto limpo, sem maquiagem nenhuma. Depois de tudo aquilo que eu fiz hoje para vocês. Tem que aproveitar enquanto eu posso. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.